Música Eu olho para essa casa em ruínas hoje e enxergo um centro cultural vibrante, fervilhante de gente, tendo contato com a cultura, com a história da sua cidade, gerando e formando conhecimento e exercendo a vocação da TV Ovo, a vocação primeira da TV Ovo, que é na desesperança e no desalento da periferia, gerar oportunidade e possibilidade de transformação pessoal. Música Música